Boa tarde, minhas amigas e meus amigos do Vale do Mamogap, Paraíba! Antes de eu cantar, eu quero que peça a você que se inscreva aqui no meu canal, Obeio Ricardo Criança Adulta. Uma boa tarde para as crianças, sou querido as crianças. Aqui é o pastor Obeio Ricardo. Eu vou cantar. Quero minha cidade no caminho certo. Quero viver por viver mais feliz. Quero a liberdade no amanhecer. É tudo que eu sempre criei. Quero mais respeito com a nossa gente. Caio em atenção ao mais carente. Esse é meu compromisso, é de coração. Ricardo é o menino do bem. Ricardo, Ricardo é experiente. Ricardo é pregador. Ricardo é pregador da palavra do evangelho de Deus. Boa tarde, minhas amigas e meus amigos do Vale do Mamogap. Eu vi um vídeo no TikTok, na rede social e eu botei aqui no YouTube. Eu quero pedir perdão a plataforma no YouTube, porque eu disse uma palavra que o YouTube não permite. Não é permitido aqui na plataforma, comunidade de bem. Sociedade de bem. E eu disse, cara, que a palavra começa com M-E-D-A. É porque eu tenho falido de idosos rasgadieros, comem fezes, merda, merda, epa, epa, epa. Não é permitido. Então, gente, tem dois, mata criança, rasgadieros, batem em criança. Eu sou contra bater em criança, eu sou contra. Eu sou contra bater em criança, bater em idosos e pau de chinelo e tapa. Todo o ser humano tem que ter respeito. O respeito ao ser humano é importante. Primeiramente, o lugar importante é nosso Deus e segundo, o respeito. Primeiramente, nosso Deus e segundo o seu próspero. Respeitar, respeito é uma forma de amor. Respeitar as pessoas. Quando você é o próprio amigo, amigo, tempo de amar, tempo de respeitar. Trabalhador, de pai de família, que estão me assistindo. Na usina Montalegre, aqui no Vale do Momonguape, Paraíba, Brasil. Manda um abraço para Eliano, do SBT, Rondigo Faro, enfim. Então, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal. Obeio Ricardo Criança Adulta. Aqui é o Pastor Ricardo. São dois canais que eu tenho aqui na plataforma. Ricardo Criança, com 7.846 vídeos e 194 inscritos. No atual canal antigo e aqui no canal. Obeio Ricardo. Meu WhatsApp para amizade é 8 8 90 7 9 41. Então, gente, Deus abençoe você, ok? Tchau. Tchau. Tchau.